Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai mostrar as flores da minha tia Então se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal e deixa o like e fala de mim Vamos começar a mostrar as flores da tia Isabela, a tia Isabela vai falando os nomes pra Eloá Como é que chama essa Eloá? Rosa Rosa e F F Dinheiro em Penca Fala o nome, Dinheiro em Penca Dinheiro em Penca Isso aqui é um coqueiro? Orquídea Orquídea Esse chifre de viado Chifre de viado, acertou Esse Primavera de base Esse aqui é qual, Isabela? Dinheiro em Penca Dinheiro em Penca Essa aqui é de Natal, né? É França E essa? Cacto É cacto, não é aqui as suculentas Pantofe Pantofe E essa aqui? Colher de prata Colher de prata Colher de prata Colher de prata Aqui a orelha de burro E essa? Essa orelha de recante Aquela lá é crista de galo Aquela roxa Crista de galo Essa espindurada tem o rabo de macaco, que está pequeno A barba de Moisés Rosa do Danberto O chão Tem mais ali na frente, senão a gente vai lá Como essa aqui Dinheiro em Penca Aspargo Aspargo Qual que é aspargo? Dinheiro em Penca Dinheiro em Penca Peixinho Não sei Não é um cacto monstro, não? Eu acho que é uma coisa assim Essa também tem o nome, só que eu também não sei Aquela lá é o Dinheiro em Penca, né? E o Antúrio Esse daqui é a Sambambaia Essa é a... Esqueci o nome Essa é a Peixinho também Peixinho Essa é a Peperoni de Meluncinha Também é a Carvadinha Eu falei Moisés Moisés Essa eu esqueci o nome também Ela dá uma flor lá E essa aqui? Aranjada Essa eu também esqueci o nome Essa Ela tá agora produzindo Essa eu também esqueci o nome Essa também esqueci o nome Essa é a Dragma, né? Que é Dragma, né? Tem uns cactos Essa aqui eu sei qual que é Aranto Aranto Essa é a Rosinha do Sol Mas ela tá morrendo Não sei o porquê Essa É a Também que tá produzindo Agora que eu replantei Ela é a Coração Esmaranhado Aqui só Aqui só Aqui ó Essa também não precisa E essa aqui? Dinheiro em pé Que lá é a renda portuguesa Que também está morrendo Não sei porquê A renda portuguesa Essa é a espada de São Jorge Espada de São Jorge Espada de São Jorge Espada de São Jorge E aquela lá? E aquela lá? E aquela lá? E ainda, gente? Babosa 11 horas Rosa Ó 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 Pessoal Aqui tem mais fone Ó Fica aí Hora Pornóviles Rosinha Essa aqui parece uma borboleta, Eluá Hã? Parece uma borboleta É Essa Essa é rosa? Rosa Essa? Véu de noiva E aqui? Não sei Não sei E essa? Se vocês sabem o nome dessas flores que a gente não sabe, escreve no qual mensagem Pessoal, aqui tem algumas flores aqui no caminho Pessoal Primavera chama Toda? Não, essas aqui Essa daqui só dá no Natal, ó Essas florzinhas Só em dezembro Em dezembro? Mas você passou de beijo, hein? Então já tá finalizando Qual é a chama? Pessoal Que bonito Vermelha Ferrbo Essa flor chama hibisco Flor de hibisco A gente está finalizando este vídeo Se inscreve, deixa o like e tchau Estamos finalizando mais um vídeo Você que não é inscrito no canal, se inscreva Deixe seu like Até a próxima, se Deus quiser